Como eu te quero Se tivesse um naufrágio de um sentimento Seria um veleiro na ilha Os teus desejos são Os teus desejos são O meu pensamento entende que é a hora E então eu me perco Eu quero me apaixonar Então eu desespero Quero me apaixonar Quando menos espere Quero me apaixonar Quero parar o tempo E viver o momento Tão lindo Eu quero me apaixonar Se fosse na lua o teu trono Eu juraria fazer qualquer coisa Para ser teu dono Ser o teu dono E se em teus sonhos ouvires a minha voz Isso não pode ser fantasia É verdadeiro então Não, não é um sonho não Adoro imaginar-te comigo Um só momento Eu quero me apaixonar Então eu desespero Então eu desespero Quero me apaixonar Quando menos espero Quero me apaixonar Quero parar o tempo E viver o momento E viver o momento Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar E viver o momento Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar